Música Alô Rocinha Rubor, com a palavra o presidente da escola, Ronaldo Oliveira Comunidade, boa noite, conseguimos chegar Vamos dar trabalho Gostei de agradecer a minha madrinha Regina Sérgio Fernandes Rafael Alves, meu vereador Marcelo Celiano, meu amigo e meu irmão E a todos os funcionários, amigos que ajudaram a gente a chegar até aqui Agora é com a rítmula avassaladora Vamos com tudo, muito obrigado Maria, amor de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rocinha Vamos embora Um, dois, um, dois, três Alô, comunidade Alô, minha escola querida Minha borboleta encantada Vem comigo, canta Magalcia Ita é anordia Vamos embora Vamos embora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá, 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 lá Não viu glaub eição, é brincando Seu preconceito Fé igual punhal, quando atravessa nosso fim Boa liberdade, entra na roda se ar Meu povo quer e vontade, respeito Essa luz, tentando sua pantominha Vai ter que ir lá, bubora, bubora, bubora Boa liberdade, entra na roda se ar Meu povo quer e vontade, respeito Essa luz, tentando sua pantominha Vai ter que ir lá, bubora, bubora Boa, mas sim, ai Cheira o preconceito no caminho Que eu quero passar por minha Onde, onde, você tem que ir Hoje, o ódio não passa Senhor, 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 meu Senhor Ai, minha verdade ainda não raiou Quem deveria me chamar de mão Tentando desprezo, por quê, por quê Que somos igual a raiz Sem passar na essência Mas só, demora, demora A minha porta da Cezara Oh, 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 oh Minha cidade faz delas Ei, famela, banalas, cadê-na-da A gente, bozones Quando eu vou me afetar Que eu fiz o quê Um bom A minha porta da Cezara Oh, 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 oh Minha cidade faz delas Ei, famela, banalas, cadê-na-da A gente, bozones Quando eu vou me afetar Que eu fiz o quê E quando se morre E quando a liberdade é Que toca a chico É a liberdade É a arte É a arte Mas não tem crioula Ei, crioula Mas eu enfia a nossa casa Não é só Não, não é de não se morra Não diz que resistam Eu brinquei a dor Eu brinco o jeito Segue igual o pujão Por uma casa ameaçada Boa liberdade É lá na hora da Cezara Eu vou me afetar Respeito Nessa louca Tanto sua condomia Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter Boa liberdade Entra na hora da Cezara Eu vou me afetar Respeito Nessa louca Tanto sua condomia Vai ter Que zoa No milão Boa, mas sim Vai Cheio Preocentor Simbora, simbora Eu quero passar Com a minha cor Antigo Antigo Sem ter Onde, onde, onde Onde, onde Onde não Fazer Senhor, Senhor Senhor Meu Senhor A liberdade ainda não Raiou Quem deveria me chamar Forte Cerrage Filor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri